Galera, esse site aqui tá com uma promoção incrível, mano AirPods, fones sem fio, entendeu? Bluetooth com estojo de carga Mano, totalmente grátis Você vai pagar apenas o frete, mano Uma promoção muito boa É o primeiro link da descrição pra você garantir o seu Então corre lá, mano E garanta o seu Tamo junto, velho É nóis E bora pro vídeo Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC A loja parceira oficial do canal Lá você encontra uma linha completa de PC game E também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano Então corra, mano E já garanta o seu Link da loja na descrição All I need is a team Build your own self-esteem You can do anything Prove everything Say what you mean And believe in your dream Find that thing that you love That you really wanna be And don't give up Till you've given absolutely everything Give me a chance now To prove that you're something In your own head All these thoughts you're confronting We've all been there When you feel like you're nothing Shut that shit down Crush those thoughts Caraca, mano Não tô acreditando nisso não, mano Cagada Cagada Cala a boca, doidão Olha isso aqui Cagada É uma bela de uma corrida, vi Mano do céu Esse carro é muito luxo, doido Tem cheiro de novo Vou entrar aqui Cuidado aí, mano Vou entrar aqui Caraca, doidão Deixa eu parar aqui Deixa os carros aí fora Demorou, vi Opa, bom dia Bom dia, rapaziada Tudo certo, tudo certo, Jó? Mas que certo, mano Hoje eu sou Beleza, hoje eu sou o cara mais feliz do mundo Caraca, meu parceiro Que carro é esse, hein? Rapaz Que massa, né, velho? Olha isso aí, pô Não, não, não Vai falar que é seu Vai falar que é seu Acabei de ganhar Olha a marroquice Rapaz do céu Você não gosta de ganhar carro top, hein? Ai, vou dar até o boletinho aqui atrás Ah, eu posso dizer que eu tenho sorte, né, mano Posso dizer que eu tenho sorte Tá, coita, mano Vou de branco Top, hein? Caraca, Ricardo É comigo? É comigo que os caras tá falando? Cadê eu aqui? Ô, Fred Calma aí que eu já vou terminar de mexer no seu carro, Fred Só vou terminar de... Só uma perguntinha aqui pro rapaz aqui Opa É o soco Posso dizer que sim, né? Pode dizer que sim Pera aí, não, não, não Respeita, pô Isso daqui é o melhor corredor da cidade Isso daqui é sinônimo de... Que isso, pô Que isso, pô Respeita Que isso, pô Você fala comigo, entendeu? Que isso, que isso, rapaz Mano, não gosta nele não Que eu sou figurado Aí, ô É Fred o seu nome, né? Relaxa, Fred Isso aí é tudo exagero desses caras, entendeu? Aí eu já vou logo e abaixo as calças É, queria como você me passar o seu contato Vou entrar em contato contigo mais tarde aí Tem um propósito pra você aí que pode ser irrecusável Que isso? Que isso, mano Mas a de você, se você não quiser não tem nenhum problema não, entendeu? Aqui, ó Tem um cartãozinho aqui, ó Tem um cartãozinho, toma aí Pera aí, a gente vai botar a mão Propósito irrecusável? Envolve dinheiro? Isso aí envolve, né? Com certeza, isso aí Recusável tem que envolver dinheiro, né? Aham Beleza, então Beleza, então Eu vou Rapaz Rapaz Que que você tem que chamar aí? Valeu, hein? Aí, ô Aí, galerinha Galerinha, galerinha do Mano Brax Equipe do Mano Brax Melhores mecânicos do mundo É o seguinte, rapaziada Eu acabei de ganhar esse carro E esse carro, tipo assim Me deixou com a autoestima muito alta, tá ligado? Porque eu acabei de terminar o namoro, velho A mulher, tá ligado? Que ficava comigo das antigas Desde o início, mano Então, tipo assim Eu tô muito cabisbaixo Eu queria E esse carro Eu acabei de ganhar ele Então me deixou com a autoestima alta Eu queria deixar ele vermelho Chamativo, entendeu? É, é, é Não, não, não Mas aconteceu muito, entendeu? Aconteceu muita coisa Então, tipo assim Eu vou tentar não ficar assim, mano Ó, é o seguinte Ele tinha um aerofólio aqui Eu ranquei no braço O aerofólio, entendeu? Tá até com uns buracos ali, ó Vocês podiam tapar Passar uma massinha E depois pintar de novo, entendeu? De vermelho Vocês vão ter que pintar de vermelho Cara é forte, cara é forte Então, é porque Tipo assim Esses carros não combinam com o aerofólio Eu não acho bonito com o aerofólio, entendeu? Pode entrar dentro daqui, senhor? Pode ficar à vontade Hoje o carro é de vocês, entendeu? Pode ficar à vontade aí, ó Eu vou querer Eu vou querer vermelho sangue, entendeu? Vermelho torino mesmo Aquele Aquele chamativo mesmo, entendeu? As rodas, vocês não vão precisar mexer, não Rapaz, você pode ter certeza Que te decepcionar A gente não vai Você vai ver O resultado vai ser incrível Vai ser incrível Entendi Valeu, valeu, mano Ó Seguinte Aí você faz uma revisãozinha de leve aí Troca os óleos de tudo Óleo de freio Óleo de motor Tudo Troca a vela, entendeu? Só de leve mesmo E... Só isso, caraca, velho Que carro maravilhoso Tô top, hein, viado Aí TJ, arrancou o bagulho no braço mesmo, viado Tá forte mesmo, viado Tá forte mesmo, viado Dá o seu bração É, malhão, malhão TJ, TJ Vem aqui, vem aqui, vem aqui Doidão ali não tem a mão não, véi Sério? É, doido É só o... Deve ter acontecido um bom acidente com ele, né, doido É só o toco, viado Ô, doido Tá doido Deve ter sido um bom acidente com o cara, mano Você vai ficar falando alto, disparado Pera aí, rapidão Fica aí, fica aí Ô, Fred Opa Seguinte, seguinte, Fred É... Não Tá marcado sim, então, tá? Tipo, de noite Pode ser a noite Porque de noite que eu vou ter tempo Depois eu vou ter que ir pra faculdade Logo quando você terminar o serviço do carro aqui Eu vou ter que ir pra faculdade Entendeu? Aí depois eu troco uma ideia com você lá Não, perfeito Eu tenho que celular Terminando o assistido do meu carro aqui Eu te mando uma mensagem aí Eu te faço a ligação Negócio fechado Aperta minha mão aqui Que? Que? Que que foi? Fala doidão Para de rir, doidão Fala doidão Fala doidão Fala doidão Fala doidão Fala doidão Fala doidão Foi mal aí, ó Desculpa aí o... Fica tranquilo, seu Fred É porque ele é muito moleque, entendeu? Ele é muito moleque Olha só Eu não tolera esse tipo de pessoa, não, entendeu? Não, não, não Mas não é comigo, não é com essas vaias aí Não é comigo, não Isso aí é... Seu Fred O seu cara tá pronto, seu Fred Relaxa, relaxa Ô, o mecânico Fala com ele Isso é coisa dele ali, pô Esse cara deu uma imagem, rapaz Não, não, eu falei doidão, você não sabia e tudo mais Ele não sabia, seu Fred Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo O seu cara tá pronto, seu Fred Desculpa aí, seu Fred Você não conseguiu me dar um soco, rapaz Você dá sorte Desculpa aí, seu Fred Desculpa aí, seu Fred Desculpa aí, seu Fred Valeu, valeu Para com isso, doidão Você quer tomar reto? Vou te dar um reto, hein, meu Não, faz isso não, faz isso não Tô com a cara doendo já Falou, Fred Até mais tarde aí, viu? Valeu, valeu Valeu, tô Ô, Fred Para com isso, doidão Aí, rapaziada Mecânicos aí, ó Eu vou ali, vou ali Como sempre, vou ali com o meu O que que foi? Ligou o carro, velho Na cara dele Aí, ó Eu acho que para trabalhar aqui Tem que estar no currículo Ter voz fina, né? Porque todo mundo tem voz fina Sacanagem Olha o senhor Olha a minha voz aqui É Vamos dizer que é fina também Mas aí, vou lá comer um pastel, mano Pode pintar o carro aí Fazer uma revisãozinha rápida aí Que é nóis, beleza? Beleza, beleza É nóis Tamo junto aí, mano Vai lá, seu TJ Valô, mano Aí, daqui a pouco A gente tem que voltar aí, mano Para buscar o carro, tá ligado? Eles vão pintar o carro Vai ficar da hora, mano Vai lá para a pastelaria lá, mano TJ, mano Leva o meu nome Devagar, mano Devagar, devagar Mano, leva o meu nome Eu não existi, velho Ô, mano, mas tá doido O cara falou que tem uma proposta Para mim Você vai ficar zoando o cara Você tá ficando doido? E outro, isso aí não é coisa Não é coisa de se zoar, não, né, velho Pô, você tá de sacanagem É que você falou Tá perto aqui na hora que ele tinha Eu ia saber, mano Mano, o cara tem duas, mano Para que ele vai apontar logo A que não tem? Não, ele Eu te amo muito, mano O tuve tá ligado aí, ô TJ É, o tuve tá ligado Esse cara é doido, mano Acelera aí Vai lá, vai lá, vai lá Caraca, mano Será que tá pronto já, velho? Deve estar pronto Faz mal tempo, hein? Não sei, mano Só sei que eu tô ansioso Deixa eu sair do carro aqui Para, doido, não O que foi, doido? O que foi? Nada assim, quase bati, vira Vixi O cara, o cara tá É, mano, vamos entrar ali Vamos entrar ali, velho Caraca Eita, mano Parou no pé Será que ele ficou pronto? Nossa, eu tô vendo aqui Olha não, olha não, hein Nossa, sim, velho Eita, pega Outro carro Outro carro Outro carro E aí, tá aí, mano? O que você achou do seu novo carro, TJ? Mano, isso tá lindo demais Pô, que isso? Olha isso aqui Você não ia se arrepender Você ia ter um outro Mano, velho Minha moral Olha isso aí, velho Eu ainda acho que deveria colocar o aerofólio Não, sem aerofólio Sem aerofólio, não É aerofólio Aerofólio Aí, caraca, velho Não, moral, não, moral Quando eu era criança Eu nunca imaginei na minha vida Que eu ia ter um Lamborghini, mano Olha isso aí E aí, qual a sua nota? Qual a sua nota? Nota mil, mano Caraca, bicho Olha isso aqui, velho O carro tá perfeito, mano Olha só a nota pra pagar Que eu já vou pegando troco aqui Ah, tá, foi mal Não, isso aí é tudo na conta do Brax Beleza, no final do mês a gente resolve Ah, só, demorou Esses caras nunca pagam, né, velho Nunca paga, não Eu pago Senão é à toa que o Mano Brax deixou fazer tudo na nota Nunca deu todo esse dinheiro Ah, você tem que ver mesmo, não Você tem que receber seu salário e ficar quietinho, mano Só isso Ah, toma 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 Abusado, rapaz Bicho abusado Aí, ó Parabéns aí Cara tudo voz fina, viagem Parabéns aí Que que foi? Cara tudo voz fina, mano Você acha que você tem voz grossa? Só pode Só pode ser mais fina que a nossa Aí, rapaziada Parabéns aí Parabéns pelo trabalho Ficou top, entendeu Agora eu vou ter que meter o pé aqui Que eu tenho que ir lá na faculdade Caraca, tá muito luxo, velho Valeu aí, rapaziada Anota aí, viu Anota aí A sua felicidade é a nossa satisfação, TJ Ó, ó A gente sente prazer Vendo sorriso na cara do cliente Ih, rapaz Que eu vou entrar aqui Vambora, vambora, mano Falou aí, Alviz Esquilo Caralho, Alviz Esquilo É pesado, hein Ô, ô Ô, Mac Pesado não é nada Seguinte, calma aí, rapidinho Só sai do carro aqui Caraca, mano Toda hora eu quero ficar saindo do carro Pra olhar o carro, mano Tá luxo O Mauro é que levou meu carro lá, mano Pra casa? A BMW? Levou, levou Ele falou que ia lá E depois ele te encontrava Beleza pura, mano Vamos lá pra faculdade lá, mano Vocês vão pra lá também, né Vamos, vamos Eu vou, eu vou, viado Tem que fazer minha madrícula ainda Partiu feroz, mano Quero o carro desse também, também Agora Mano, na moral Você não vai se arrepender, não Olha isso aqui Nossa Quero você Passa aí Vou acelerar, hein, mano Vou acelerar, hein Cuidado, hein, doido Cuidado que o bichinho corre, mano Tchau, tchau 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 É, doidão, mano Você não sabe Meu Deus do céu Galera, eu vou subir lá, mano Não dá pra ficar aqui olhando pra essa menina, não Caralho, carinho Demorou aí, ó Chama essas meninas aí pra fazer uma festa depois Eita O que foi? Vou chamar, vou chamar Quase você derruba a mina aí, doido Não, não tá de boa Chama ela pra fazer uma festa depois Vou chamar essa aqui, ó Essa aqui é minha já Essa doidinha aqui, ó Pode crir, pode crir Patricinha E aí, bebê Chama ela Chama todo mundo Fala que é grátis Fala que é grátis Vou pagar silicone pra todo mundo, hein Vou pagar silicone pra todo mundo, hein Fechinha O que você achou? O otário Na moral, véi Esse cara é muito otário Esse Clark, mano Não vou subir pra sala, mano Porque a melhor coisa que eu faço Ficar olhando a Duda assim, véi Só vai fazer ficar mal, entendeu? Fala aí, ó TJ, a gente se... Sei lá, a gente se não terminou muito bem, né Acho que a gente podia conversar um pouco A gente não terminou muito bem mesmo, não Você não me deixou explicar como é que a gente vai terminar bem, né E você não perde a chance É só brigar que você já vai pra outro lugar Tipo, pra me dar um troco Pra fazer qualquer coisa, entendeu? Eu acho melhor continuar assim mesmo, mano Se for pra acontecer no futuro, aconteça, entendeu? Mas eu quero só... Olha aí, viu? Assim não tem como a gente se conversa... Não tem Agora você quer conversar? Eu conversei com você Tentei conversar com você Você simplesmente virou as costas E foi embora, entendeu? Mas a gente vai ficar desse jeito mesmo? Ninguém fala com ninguém É... A gente pode conversar, Dudu Pode conversar de boa, entendeu? Mas a partir do momento que você estiver com aqueles caras ali, tá ligado? Não sei se você tá namorando Não sei o que você tá fazendo Mas a partir do momento que você estiver com aqueles caras ali O Clark e tal Tipo, eu não vou querer ter contado, entendeu? Porque esses caras não é quem eles parecem ser, entendeu? Igual eu falei com você Esses caras são pilantra São pilantra Você não me escuta Eu sempre aviso Sempre falo a realidade do problema, entendeu? E você não me escuta Continua com eles lá Que você vai cair do cavalo rapidinho, entendeu? Agora eu vou passá-lo ali Porque tá na hora já De estudar Não, mas pera... Meu Deus Beleza, Dudu? Valeu Tamo junto aí, ó Felicidades, viu? Caraca, mano Isso é muito difícil, velho Na moral Você gosta da pessoa E você tem que rejeitar a pessoa assim Tem que... Tem que falar essas coisas É muito difícil, mano Muito difícil Mas bora pra frente, né, velho Bora pra frente Vamos ver o que acontece no futuro Deixa ela, né Tomara que ela seja feliz Porque a Duda é uma pessoa boa, entendeu? Ela só é um pouco Tipo, desregulada da cabeça Não deixa ninguém se explicar Não deixa ninguém fazer nada Eu vou estudar Que depois eu tenho que ir lá Naquele encontro Com aquele cara lá, velho Vamos ver qual é essa proposta Que ele tem pra mim Por aqui, mano O cara marcou por aqui Será que é ele ali, ó? Acho que é ele ali do outro lado ali, hein, velho Naquele carro vermelho O cara parece ter dinheiro, velho Deixa eu dar a volta aqui Pra poder ver o que esse cara quer, mano Aqui debaixo aqui, ó Tem como entrar aqui Beleza Deixa eu parar aqui Atrás do carro dele Olha ele aí, ó Opa Tudo bom, Fred? Opa Tudo certo, TJ? Como é que você tá? Tô bem, tô bem Horário marcado Tamo aí Boa noite, minha mente Boa noite Perfeito Você conhece ele na gradezinha Pra conversar um pouquinho? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Passar algumas informações pra você Tratar do assunto que eu comentei com você Lá na oficina, lá, entendeu? Entendi Perfeitamente Eu optei por conversar com você aqui mais a sós Lá tava muito barulho Entendeu? Mas vou ser bem curto com você E é o seguinte Eu resolvi aqui chamar o senhor pra conversar comigo Pelo fato que eu ouvi o pessoal comentando que você é corredor, certo? Exatamente Não é brincadeira deles não, né? Então você é mesmo corredor Sim, sim Desde quando eu cheguei nessa cidade aqui Eu tô envolvido nesses negócios de corrida E eu ganho a vida sim, entendeu? Eu ganho dinheiro assim, na verdade Perfeito, então Eu vou precisar de você Entendeu? De um serviço seu E... Mas pode ficar tranquilo Que não vai envolver nada demais No que isso de dirigir Não vai envolver nada demais? Como assim? É... Você precisa que eu dirija Só isso, né? Só dirija Somente isso Mas é... São coisas... Coisas perigosas? Como é que é esse negócio? Olha só Vou ser bem sincero com você Digamos que... E às vezes pode ser que não Entendeu? Uhum E aí Você topa Fechar isso comigo? Pau cara Essa educação Passou na nossa frente Se envolver Se envolver dinheiro Eu tô precisando Entendeu? Se envolver dinheiro Eu acho que vai ser uma boa Dinheiro não é o problema Entendeu? E você vai clicar pra mim Eu só preciso da sua resposta Se você aceita Aceita, aceito Mas eu vou fazer Eu vou fazer isso sozinho Como é que é? Como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Entendeu? Aí tá a parte principal Eu já tenho um corredor, certo? Porém pra fechar O meu serviço que eu preciso É necessário dois Entendeu? Dois corredores? Pelo que eu vi Você se encaixa nesse segundo corredor Entendeu? Uhum Eu acho que seria uma dupla incrível Ter um dos dois melhores Corredores da cidade Pouco conheci você Mas eu creio que seu potencial Deve ser muito bom Dois melhores? Mas eu posso saber Quem é esse corredor? Pode olhar pra trás, por favor Hã? E aí? Tchau neto Tchau neto Tchau neto